Você não sabe se você deve mandar mensagem para ele ou não, se você deve procurar ele ou não, ou se você deve investir ou não? Eu vou te responder de forma definitiva e te mostrar uma técnica para isso. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você se sentir confiante na hora da conquista e conquistar um relacionamento de alto valor. Eu vou falar aqui sobre a lei dos investimentos. Eu já gravei um vídeo sobre isso, se você não assistiu, fica aqui comigo e depois vai assistir esse vídeo. Só que eu vou falar mais sobre a lei dos investimentos. Eu vou falar sobre nuances da lei dos investimentos. Agora, o que é a lei dos investimentos? A lei dos investimentos é um parâmetro que eu crio e que eu ensino para as minhas alunas do método MAV sobre se você deve investir ou não, se você deve mandar mensagem ou não, se você deve investir nessa relação ou não, procurar ou não procurar. Eu vou a fundo nessa lei dos investimentos para que você perceba de uma vez por todas se você deve ou não mandar mensagem, deve ou não investir. Vamos lá, o que é investimento? É eu colocar energia em algo, pretendendo, criando uma expectativa, que essa energia, que esse dinheiro, que esse tempo me traga algum retorno. Faz sentido? Isso é investimento. Se a gente tem lá as ações, as corretoras e tudo mais, você vai investir R$100, por exemplo, e quer que esse dinheiro renda de alguma forma. Ou seja, o investimento não foi feito para dar prejuízo. Isso é, se você estiver tendo prejuízo, você vai trocar de investimento, porque aquilo é um mau investimento. Não é um investimento, é um lugar onde você não está tendo retorno sobre o investimento. Certo? Investimento, então, é para você ter um retorno, um retorno positivo. Tranquilo em relação a isso? Perfeito. Vamos avançando, porque tem nuances importantes aqui. Vamos lá. Se eu invisto R$100, eu quero ter retorno com esse investimento. Eu posso colocar em vários lugares, CDB, CDI, Tesouro Direto, Poupança. Tem várias formas de investimento, certo? Posso emprestar para um amigo e ele falar, vou te devolver R$150 daqui a dois meses. É um investimento, certo? Eu investi nele, eu coloquei meu dinheiro, meu tempo, minha energia, esperando que isso me desse um retorno positivo. Ponto. Tratando-se de dinheiro. Digamos que eu prestei esse dinheiro para o meu amigo, R$100, dá dois meses e ele fala, putz, não vou conseguir te pagar. Me dá mais dois meses? E eu dou mais dois meses. E eu volto lá, putz, não vou conseguir te pagar. E aí daqui a pouco ele para de responder meus telefonemas, meu WhatsApp, minhas mensagens. Meu investimento deu prejuízo, certo? Outra situação. Eu peguei esse dinheiro, R$100, deixei na minha carteira. Na minha carteira, real mesmo, carteira que eu boto no bolso, na sua bolsa, na sua carteira, você acha que se você deixar esse dinheiro durante 10 anos, você vai fazer esse dinheiro crescer, retornar? Não. A carteira não tem essa tecnologia de fazer o dinheiro investir. Mas tem um detalhe aí. Pelo contrário, ele não vai ser R$100. Esse R$100 vai valer muito menos. Porque falando no jargão de investimento, eu não sou um especialista em investimento financeiro, mas investimento de energia, de relacionamento, eu sou. Então, eu quero te contextualizar o seguinte. Toda vez que o ano vai passando, a inflação vai comendo o meu dinheiro. Isso é, o meu R$100 não vale tão R$100 assim, porque os produtos ficam mais caros. Então, nesse ano, o que eu compraria com R$100, não é o que eu vou comprar com R$100 daqui a um ano, dois anos ou três anos, porque a tendência é a inflação subir e o preço dos produtos ficarem mais caros. Ou seja, o meu R$100 em 2019, por exemplo, não vale os mesmos R$100 em 2024. Faz sentido? Pegou essa parte? Pois é. Ou seja, empatar dinheiro parado é prejuízo. Você acha que você está preservando o seu dinheiro, mas você está tendo prejuízo. Calma aí, você virou Natália Arcuri, você virou coach de finanças? Não. Eu só quero te contextualizar de uma parada. Tiago Nigro, primo rico? Não. Eu só quero te contextualizar de uma parada. Vamos para o relacionamento, que é onde eu domino a minha expertise? Ah, inclusive, Natália Arcuri, Tiago Nigro. Fica a dica aqui se quiser gravar comigo. Mas vamos lá. Se liga só numa parada. Relacionamentos. Vamos trazer para o mundo dos relacionamentos. Estou ficando com o cara? Você está saindo com o cara? Você está se divertindo com aquele cara? Está bacana para caramba. Vamos lembrar da lei dos investimentos? O que é a lei dos investimentos? Nossa, Ítalo, conheci um cara, achei legal. Vou investir. O que é investir? Mandar mensagem, chamar para sair, ficar conversando com ele. Isso é investir. Estou colocando não dinheiro, estou colocando tempo. Você rasga dinheiro? Não. Agora, pior do que rasgar dinheiro, é rasgar tempo, desperdiçar tempo. Dinheiro você perde sem, você recupera. Tempo você não recupera. Não tem como comprar 2011, 2010, 2010. Não tem como comprar. Então, se você não queima dinheiro, por favor, não seja maluca de torrar o seu tempo, que é o seu maior ativo, o seu maior investimento. Vamos lá. Você chamou o cara para sair. Bum. Mandou uma mensagem. E aí, vamos sair? Vamos fazer alguma coisa? Final de semana? Uhul. E o cara? Vamos. Bora. Eu topo. Nossa, o investimento retornou. E aí, vocês começaram a conversar, continuaram conversando e vocês saíram. Olha que legal. Vocês saíram, tiveram uma noite incrível e ele manda uma mensagem. Cara, adorei a noite. Vamos repetir a dose. O seu investimento não só retornou, não ficou no prejuízo, mas ele deu lucro. Ele está investindo em você. Isso é o que eu chamo de retorno. E aí, durante a semana, ele te manda mensagem o tempo todo. E aí, ele propõe para sair. Cara, que investimento bom. Retornou com louvor. Melhor que a poupança. Incrível. Agora, esse é um cenário onde retornou o investimento. Segundo cenário. Eu chamo ele para sair, então. Ele sempre topa. Mas ele nunca responde. Sempre eu que tenho que chamar ele para sair. E no encontro, ele é fofíssimo. Nossa, uma graça. Ele é incrível. Super educado. Me dá super atenção. A gente tem uma noite maravilhosa, mas puff, ele some. E aí, quando eu chamo ele para sair, quando eu mando uma mensagem, ele sempre responde. Sempre retorna. Interessante isso, né? O seu investimento, ele não está tendo lucro. Ele só está no zero a zero. É como se você fosse colocar o dinheiro na carteira, deixar na carteira. Seu dinheiro não diminuiu. Não agora. Mas futuramente ele vai diminuir. Se só você que investe, só você que investe e só retorna. Isso é, você colocou 100, retornou, está 100, está no zero. Você não teve lucro e não retornou. O que é lucro? Entenda bem. O que eu chamo de lucro? Lucro é não só o cara aceitar, mas o cara continuar a conversa, desenvolver a conversa. E lucro. Como é que você saia assim, preto no branco, quando eu tive lucro? Quando ele te chama para sair. Quando ele te manda mensagem. Quando ele te manda uma foto. Nossa, eu tomei, estou lendo esse livro, lembrei de você, caramba. Isso é lucro. Quando você manda uma mensagem e ele responde, é zero a zero. Você só não tomou prejuízo. Você está entendendo essa parada? Então, quando você chama ele, ele aceita e vocês saem. Você chama ele, ele aceita e vocês saem. Mas ele nunca te procura, você não está tomando prejuízo. Ótimo. Mas você não está tendo lucro. Ele não vem até você. Ele não manda mensagem. Esse investimento não está retornando. Ele só está ficando no zero a zero. Você investiu 100, está 100, continua 100. Coloquei e retorna no 100. Agora, o problema disso, lembra da inflação que eu falei? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Se não está tendo lucro, é porque o investimento não é um investimento tão bom. Ele é uma pessoa viva. Ele é um ser ativo. Então, ele provavelmente está conversando com outras pessoas. E provavelmente ele aceitou porque você é legal, porque ele gosta de você, porque você já tem uma certa intimidade. Agora, não ao ponto dele te mandar mensagem. Não ao ponto dele te procurar. E esse é o problema. Porque se o investimento não está dando retorno esperado, ele está conversando com outras pessoas, provavelmente. Ele só aceita porque é legal, porque ele é educado, porque é bacana, porque vocês vão ter uma noite legal. É uma companhia. Mas se fosse bacana mesmo, ele ia atrás de você ativamente. Ei, vamos repetir a dose. Ei, vamos sair. Isso é ter lucro. Se não está tendo lucro, sabe o que vai acontecer? Igual é a inflação. O seu R$100 vai valer menos. Isso é, se você parar de conversar com ele, vai esfriando, vai esfriando. E ele vai estar aonde? Investindo em outros lugares. E não investindo em você. E não retornando. E esse é o problema. Então, o investimento não deu prejuízo, mas ficou no zero a zero. Alerta, sinal amarelo. Fica ligado aí, tá bom? O que eu recomendo nesses casos? Você vai investir, está no zero a zero. Você vai investir, está no zero a zero. Que cargas d'água, se fosse o seu dinheiro, você ia continuar nesse investimento? Nossa, eu estou um tempão aqui. E se você está no zero a zero, nossa, eu vou mudar de investimento. Investimento é para ter lucro. Lembra que eu falei? Investimento é para ter lucro. Se está no zero a zero, aos poucos vai estar no negativo, porque a inflação do amor, digamos assim, vai comer isso. E um belo dia você vai mandar mensagem, as mesmas mensagens que você mandava. E aí, vamos lá, fazer aquele negócio, tomar um negocinho, tomar um dolinho. Uh, estou ocupado agora. Bum, aí você vai sentir o primeiro prejuízo. Mas vamos marcar. E aí você chama de novo. Ah, não posso mais agora. Bum, a inflação do amor comendo os seus investimentos. Então, era para você ficar ligado antes disso. Prejuízo nem se fala. O que é prejuízo? Mandei mensagem. O cara olhou. Ah, vamos. E aí nunca vai. Nossa, Ítalo, será que eu mando mensagem? Será que eu procuro ele? Você está no prejuízo? Estou. Manda mensagem de novo. Se você acha que deve investir, se você é arrojado. Não, eu vou apostar nesse investimento. Eu acredito nesse investimento. Tá bom. Você não vai morrer mandando uma mensagem. Manda mais uma mensagem. Ítalo. Ele inventou outra desculpa. Saiu, falou isso, blá, blá, blá. Só quer me ver no começo da semana. Final de semana ele some. Final de semana que eu chamo de horário nobre da televisão brasileira. E aí ele nunca sai com você. Só com você. Só segunda, domingo à noite, fimzinho do final de semana. Então, você está tendo prejuízo. Se fosse dinheiro, você ia continuar a investir? Você investiu 100. Na hora que você viu a conta, 200 negativo. Eita, caramba. Você ia continuar a investir? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, definitivamente, no relacionamento você não tem que continuar investindo. Porque a gente está lidando com o coração, com o seu tempo, com a sua energia. E o dano é muito maior do que com o dinheiro. Se você não faria isso com o seu dinheiro, meu Deus, não faça isso com o seu relacionamento, com o seu coração, com a sua energia, com o seu tempo. Porque isso, tempo você não recupera. Coração e energia dão um trabalho para recuperar. Então, é melhor você ficar com esses olhos aí de investidora financeira e ficar ligada nisso. Então, definitivamente, sempre que você tiver dúvida, se você deve mandar mensagem ou não, se deve procurar ou não, lembra dessa técnica. A técnica da lei dos investimentos. Pensa lá. Nossa, como é que está meu investimento? Dá uma analisada nas suas conversas. Nossa, eu que sempre chamo zero a zero. Será que eu devo investir mais? Não acho que eu vou parar de investir. Deixa lá o dinheiro. Se der, vou esperar dar retorno. Enquanto isso, eu vou pegar o meu dinheiro, minha energia e colocar em outros investimentos. Será que você entendeu? Não espera esperando. Espera vivendo. Deu prejuízo? Puts, nem se fala. Espera retornar aí. O que é retornar? É ele mandar mensagem. É ele mandar mensagem. E eu vou te falar mais. Quando ele aparecer, o dito cujo quiser aparecer, se blinda para ver se não é um blefe. Sabe? Então, ele vai te chamar. Ah, vamos fazer alguma coisa. Você sumiu. Ele que sumiu. Você vai falar assim. Ah, bora. Tal. Eu estou um pouco ocupado essa semana. Me chama domingo. Pula alguns dias. Por quê? Você vai dar um comando para ele para testar o interesse dele. Se ele não te chamar domingo, fogo de palha era só um blefe. Agora, se ele te chama domingo, retornou um pouquinho. Então, sei lá, estava 200 negativo. Retornou 100. Está sem negativo. Aí, ele te chamou domingo. Nossa, ficou um zero a zero. Legal. Aí, domingo. Ah, vamos sair. Lembra que você falou para me chamar domingo? Aí, você fala. Ah, legal. O cara está interessado. Tá bom. Eu acho que eu tenho um horário na minha agenda na terça-feira. E aí, você dá o comando. Então, tá. São três tentativas. Na terceira, olha só como o seu investimento está retornando. Isso não é fazer joguinhos. Isso é se blindar. Isso é usar a reciprocidade. Espera aí. O cara está no negativo. Como é que é assim? Ele chama, bota mais dinheiro e eu vou colocar? Jamais. Tá? E dinheiro se recupera. Tempo, como eu falei, não. Lembra, então, dessa lei dos investimentos nos relacionamentos. Isso vai blindar você e vai te dar a verdadeira visão se você deve ou não investir. Deve ou não mandar mensagem. Essa é a minha resposta definitiva. Recebo muitas perguntas. Mando mensagem, eu procuro. E eu preciso escanear a vida dessa pessoa. Fazer um relatório dos investimentos dela. Da saúde amorosa dela. Tem saúde financeira? Da saúde amorosa dela. E muitas vezes fica óbvio e claro que não deve investir. Se você entendeu a lei dos investimentos, comenta aqui, hashtag lei dos investimentos, que eu vou saber que você entendeu e você está escrevendo. Lembrando para você, quando você escreve, para você ficar ligado e alerta a lei dos investimentos. E dá um like para eu saber a forma de você patrocinar o meu canal, é a forma que eu entendo que eu devo continuar postando e fazendo vídeos para você, tá bom? Então dá um like agora nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Clique em se inscrever nesse botão vermelho. Clica nele agora. Isso aí, somos mais de um milhão de maves, mulheres de alto valor, nesse exato momento. Quando você se inscreve, você entra nessa tribo e toca o sininho. Do lado tem um sininho, toca nesse sino, badala esse sininho para você receber as notificações toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens ou falar sobre investimentos da vida amorosa, tá bom? Olha, um grande beijo e para a gente finalizar, vai no meu Instagram, arrobaitalaventura, lá eu posto um pouco do meu dia a dia, mostro minha rotina com os meus filhos, faço lives, desafios e coisas inéditas, postagens inéditas, vai lá, arrobaitalaventura, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.